DJ RN da Putaria é o brabo do Youtube E isso aqui não é pirataria, não vou conhecer Isso aqui é original, o vídeo mais falado do RJ Olha esse eu dos que só morro, pega essa ai Porque não é pirataria, não sai Seu cara vequeiro, toca uma, secavalona 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 Toca toca toca, ela vequeira Toca toca , ela vaqueira Toca toca, ela vequeira Toca toca, ela vequeira Oh chacaray, shakearé Oh xexo, xexo. Oh xexo, xexo. Oh xexo, xexo. Tome, só prova lona. DJ Ren da Putaria, é o brabo do Youtube Lady Ren da Putaria, é o Res Pastores Tchau!